Sabe o que me chama a atenção, Elô? Eu queria muito te ouvir falar sobre isso. A gente teve esse vídeo divulgado ontem de manhã. A grande mídia passou o dia inteiro batendo no presidente Lula. Em momento algum, em alguns desses veículos, a gente viu um questionamento, uma indignação em relação a essa fala. E a gente não viu essa postura na cobertura internacional, por exemplo. Eu não me lembro aqui de nenhum grande jornal indo nessa mesma direção que foi a mídia brasileira ontem, criticando e condenando o presidente Lula. Isso me chamou a atenção. Te chamou a atenção também, Elô? É inacreditável, Vivi, que a imprensa brasileira se coloque ao lado de um vexame, de uma agressão diplomática, como foi esse gesto do ministro das Relações Exteriores. Gente, isso não tem cabimento nem precedente nas relações diplomáticas. Você não chama um embaixador, coloca ele ao seu lado, fala no seu idioma, sem que ele esteja entendendo ao mesmo tempo, no mesmo segundo que está sendo dito, e fala para a imprensa, anuncia para a imprensa que vai declarar o presidente do país, que aquele diplomata representa, persona non grata. Isso foi dito de surpresa para o embaixador brasileiro, e não foi dentro de um gabinete do Ministério das Relações Exteriores, foi em público no Museu do Holocausto. Então, isso é de uma agressão diplomática inacreditável. E não foi à toa que o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, imediatamente, chamou esse embaixador de volta para o Brasil para consultas, que é um passo dentro da diplomacia que você usa para mostrar o seu descontentamento, para dizer o mínimo, com a atitude do outro governo. E também chamou ontem o embaixador israelense aqui no Brasil para conversas lá no Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro, onde está o ministro Mauro Vieira. E essa conversa aconteceu ontem, no fim do dia. Deve ter sido uma conversa bastante dura, porque o que aconteceu, o que o ministro das Relações Exteriores de Israel fez, é realmente inenarrável. Isso, ele, assim, rompeu todo e qualquer parâmetro diplomático. Era motivo até para rompimento de relações, mas o governo brasileiro não tem essa tradição de radicalizar as posições diplomáticas. É um governo, é um país que, historicamente, adota medidas muito mais equilibradas, comedidas, toma muito cuidado, vai com tato. Então, foi o que o governo brasileiro fez na minha opinião, porque era motivo para uma atitude, inclusive, muito mais séria. Agora, os viralatistas aqui do Brasil, da imprensa brasileira, são realmente, assim, execráveis. Como que você não vai defender o seu país diante de um destrato desse nível? Eu não consigo conceber. Diga, diga, fala. É, não, acho que é importante a gente destacar isso, né, Lô? Que Israel tentou juntar os amiguinhos contra o Brasil, né? Foi publicamente para tentar ter apoio. Ontem a gente falava que era uma crise com Israel que podia escalar para uma crise diplomática com outros países, o que não aconteceu. Acho que isso é importante destacar. A reação não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Parece que a tentativa de Israel de constranger o Brasil publicamente, isso é uma estratégia do Benjamin Netanyahu, que precisa dessa guerra interna de opinião pública, arrumar inimigos. E o Brasil é um bom inimigo para Israel, né? Não tem risco de guerra, de conflito. Parece que a tentativa dele de usar o Brasil como escada não deu certo, né? Eu acho, até mais, Will, acho que foi um grandissíssimo tiro no pé desse governo que não tem o menor tato diplomático, não tem a menor compreensão do que é diplomacia. Então, o tiro saiu muito pela culatra. Por quê? Como mesmo destacou o embaixador Celso Amorim, o que a gente viu na imprensa internacional depois disso e, inclusive, nas mídias sociais aqui no Brasil? Uma série de matérias que trouxeram à tona outras pessoas célebres do mundo inteiro que fizeram essa comparação ao longo da história, na formação do partido de direita de Israel, que já era apontado pelo Einstein como partido que tinha tendências nazistas e fascistas. E de lá pra cá, várias outras pessoas em diferentes partes do mundo passaram a apontar isso também. Então, o que Lula disse não é nenhuma novidade no sentido histórico. Outras pessoas de peso já falaram também, mas o Lula teve a coragem de falar isso de coração, com toda a emoção, no momento em que o mundo mais precisava ouvir. No momento em que era preciso colocar esse dedo na ferida e dar um empurrão essencial pra evitar. Porque é isso que Lula tá vendo. Ele tá vendo um massacre iminente. E quem tem o poder, o palco, o poder de falar no mundo e de tentar evitar que isso aconteça, tem obrigação de fazê-lo.